Eu quero saber sua intenção, o que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem, só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar, se quer só a verdade nós tamo por cá Eu como nada aqui e ninguém se ilude, comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria, vai me levar a sério, só quer só a sardinha Tu quer amor, ô putaria, vai me levar a sério, só quer só a sardinha Só só, só só, só 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 sardinha Eu quero saber sua intenção, o que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem, só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar, se quer só sacanagem nós tamo por cá O combinado aqui é ninguém se ilude, comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria, quer me levar a sério, só quer só a sardinha Tu quer amor, ô putaria, vai me levar a sério, só quer só a sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só sardinha Só só, só sardinha